Olá Pedro, olá João, em vez de começarmos com softballs, vou começar já com mais força e a perguntar uma coisa, que é, uma opinião pessoal, que é, uma opinião pessoal não, é relativamente aos meus gostos, por exemplo, há vários tipos de horror que eu gosto, mas tenho alguns favoritos e diria que, por exemplo, aquela estética japonesa, Junji Ito, é uma delas, vocês têm alguma coisa neste ano que seja mais ou menos parecida com isso? Se eu quisesse ver uma coisa nesse género, o que é que eu veria? Que filme é que iria ver? Bom, nós este ano, pronto, resumidamente, em termos de presença japonesa, temos desde logo uma reposição, digamos, o Audition de Takashi Miike, de 1999, que está inserido numa programação especial chamada Furia Assassina, Mulheres Serial Killers, e temos também, na celebração, neste caso não celebração, mas no assinalar dos 10 anos do acidente de Fukushima no Japão, o acidente nuclear, temos um filme japonês chamado Fukushima 50, e que nos retrata aqueles momentos dramáticos, um pouco à semelhança do que vimos também na série Chernobyl, e aqui, com uma componente, visto ser tão recente e tão próximo, tem essa componente assustadora de que realmente, a qualquer momento, pode acontecer o inesperado, visto existirem tantas centrais nucleares pelo mundo, não é? Ainda. Pela possibilidade de acontecer aquilo que vai acontecer no filme, não é? Exatamente, e ali... Que eu não vi, mas suspeito. Pronto, ali claro que houve, para ajudar, houve um terremoto, não é? Um tremor de terra, e que depois foi seguido de um tsunami, e foi essa, pronto, esse cálculo, esse mal calculado, faço-se a redundância, que depois originou esse evento catastrófico, que poderia ter destruído o Japão, basicamente é isso que eles nos mostram, e... E depois o resto do mundo, por arrasto. Exatamente, e isso aí ia ser um efeito dominó. Ah, é o filme mais assustador, não de terror, que nós temos este ano. Não, depois, depois, depois... Mais aproximado com... Ah, se bem que há um de um vírus, não é? Também. Exatamente. Exatamente. Exatamente, sim. Mas houve 100% de terror. Pois, pois, e não... Qual era a referência que tu tinhas dito? A referência era o Junji Ito, do mangá. Sim, sim. Ah... Que é, pronto, é difícil de pôr em filme, obviamente, não é? Portanto, nunca será nada muito parecido, mas assim, mais por essa onda, também há outros filmes japoneses, que é uma chamada de Zume, não é? É, nós temos uma versão do... ano passado passámos o Osso, portanto, versão britânica, se não estou em erro, era britânica e não americana, sim, e este ano é a versão japonesa, digamos, igualmente assustadora. Aham, aham. Depois temos mais umas curtas na secção Lobo Mau, também, de curtas japonesas, o que é raro. Aham... O japonês está tudo. Ah, e os 20 anos do... Exatamente, era esse que me estava a faltar. Ah, sim, sim, sim. Ou mais conhecido pela viagem da Shihiro, que é, atualmente, a animação mais premiada de sempre. Pois, pois. Mas não é oportunidade de toda a gente ver no cinema, não é? Principalmente na sala Manoel Oliveira. E a versão original, falada em japonês. Aham? Muito bem. Ótimo. Dá até contrário de barragens. Nós queríamos inserir e inserimos este filme na secção Lobo Mau, a nossa secção para os mais novos, mas talvez ali a apontar para uma idade em que já sabem ler. Aham. Já sabem ler rápido isto. Olha, por exemplo... Como nós. Eu gosto, por exemplo, gosto de wrestling japonês e há fãs de wrestling japonês que não falam japonês que gostam de ver com a língua original, apesar de não perceberem metade, ou 90%, mas pronto, quer dizer, vai-se aprendendo, como sabemos, mas depois não sabemos. Exatamente por causa da característica de ter japonês aos berros, no fundo, acho que é isso. Uma coisa aí até à espiada quando havia alguns programas, nomeadamente passaram cá em Portugal, em que mantêm... Não parece que era Banzai, não? Era. Ah, sim, sim. Nunca digas... Nunca digas Banzai, que eles não sabiam nada, porque eram os Acas Malato e o João Carlos Vaz, eu sei perfeitamente, e tinha o Carateca da Marateca e o Marocas Soares, e lembro-me perfeitamente dessas coisas todas. Mas é... Isso é um... Era o Castelo Takeashi. Exato, isso. É um modelo perfeito, porque houve o que eles dizem lá atrás, fiquem um pouco em som de fundo, mas com comentários geniais, totalmente de improviso, dos portugueses, portanto. Sem uma referência, não o vi todos, mas parece, imagino eu, sem uma única referência ao Takeashi Kitano, que é... Exato mesmo. Que é quem é. E provavelmente com algumas declinações para comentários eventualmente xenófobos, não sei. Ah, provavelmente. Não sei. Mas sim. Não sabemos. Mas também agora... Sim, sim. Agora também jogar as coisas mais woke no passado é mais difícil, não é? Exato. Era mais aceitável na altura. Sim, sim. Mais ou menos. Agora, aos olhos de agora, nem por isso. Mas, por exemplo, e horror europeu, assim, na linha de uma coisa assim, sei lá, austera, assim, como os europeus sabem fazer, assim, na linha, sei lá, do The Witch, ou de 2015, ou o Castlevania de agora da animação, que também é muito austero, aquele terror muito marcado pelo protestantismo, acho eu. As perguntas são específicas? Sim, sim. Estou específico. Estou específico. Há um posto de morte da Hungria, que também parece-me ter essa estética. O posto de morte é único. Acho que é capaz de ser que ele está mais perto, não estás a dizer? E, mesmo assim, é bastante original porque tem quase um lado performativo de dança dos atores e das personagens, que é, assim, uma coisa mesmo para se ver num grande ecrã, muito bem feito. Mais, fora disso, desse tipo de protestantismo, que costumam ganhar até a competição, acho que não há mais nada. É assim, nós temos o Deep House, que pode ter, assim, uma componente gótica, não é bem o que estás a falar, aproxima-se, se calhar, nesse sentido, mas acho que não tem nada a ver. Não, mas também foi um daqueles que eu fiz as notinhas que queria ver. O knocking. Eu, no fundo, estou aqui com acesso privilegiado aos organizadores e estou aqui a perguntar o que é que eu devia ver. Estás à vontade, é a nossa função. Pronto, exatamente. E, por exemplo, há dois anos vi a versão original do Alien, também é um dos meus filmes favoritos. Uma bela sessão. Uma bela sessão e nessa linha, assim, de sci-fi, assim, com uma forte componente psicológica. Estamos a ver, sci-fi este ano não está, assim, muito presente. Eu penso que o In The Earth, não sendo num futuro desse género, especialmente esse género de retro sci-fi, que é fascinante, mas tem ali uma componente de tecnologia, especialmente porque há ali uma tentativa de comunicar com a natureza, através da tecnologia e não só. Portanto, aí eu até poderia considerar um pouco nesse campo. E é interessante até pensá-lo dessa maneira. E em relação ao prémio, Amélia Dorre, o que é que... há alguns favoritos, diriam? Ou não vos compre... Certamente... As longas. 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 Não, não. Isto aqui é o Gonzo Journalism. É o que é mais. Não, mas, por exemplo, o que é que... diriam que é... se há alguns que têm chamado particular atenção? Há o In The Earth, que o Pedro já falou, que é o resto do Ben Wheatley, com uma espécie de cena também performática no meio da floresta, de comunicação com a natureza. Há o Deep House, que é o filme 90% de passar debaixo de água, que é interessante, especialmente para ver num ecrã grande da Salma na Oliveira. Que é uma nova forma de ter uma casa assombrada, no fundo, não é? Exatamente. É, é um bocado... quer dizer, não é novo, quer dizer, são poucas as coisas novas, mas nunca ninguém tinha feito o filme todo, não é? Dois do casal ir lá abaixo e fechar-se, ficar fechado em uma casinha. Como se não fosse suficientemente claustrofóbico, portanto, se calhar o próximo passo é uma espécie de caça ao tesouro em que ficam presos dentro da arca, dentro da casa, dentro do oceano. Pai, é mais ou menos isso que se passa. E depois descobre-se que o universo tem limite. Sim, sim, sim. É meta. E que eles vão morrer um dia. Sim. E depois há o italiano que é engraçado, chamado Fortuna, baseado em factos reais, que é assim uma espécie de fábula negra, urbana, passada toda no edifício, e que tem assim um final bastante... não um twist, mas um remato final à fantasia de realidade que é bastante... é tipo murro no estômago. Eu vi o trailer e não percebi muito bem o que era, por acaso. Portanto, é bom sinal. Mas é melhor, é melhor até ir assim sem grandes referências porque vivo muito dessa atmosfera que é criada ali no universo infantil, portanto, ali do ponto de vista das crianças que vivem no edifício e... Sem spoiler, é no sul? Sabem? Não me recordo. É que o sul tem assim uma espécie de... tal como muito Portugal, mas tem assim uma espécie de... não o sul de Portugal, mas certas partes de Portugal que têm uma espécie de atração pelo... que não é desejada, não é? Mas pela catástrofe e pelos azares. Não, aqui... Tem um azar, tem muito isso. Aqui é uma cena bastante trágica e triste, não propriamente... Sim, mas... não, mas é por aí, é por aí. Aqui é uma... não é? Não tenho... não tenho a sensação... É capaz de ter arredores de Roma ou assim? É, em Roma já há, isso, esse tom. Mas já há... não vive lá, portanto, tem uma certa... nunca fui muito ao sul, mas eles têm muito ali nas... têm muitas coisas de altura de... não sei, uma mistura entre o bucólico... a transição entre aquela coisa meio bucólica e quando começam a ter muita industrialização, há muita gente muito pobre e depois... É, é uma coisa interessante isso. Eu lembro-me, mas acho que Nápoles é onde se passou a história, mas eu acho que o filme não... 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 não te dá esse... esse sentido geográfico, onde é que aquilo é. Pois, 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 pois. Eu acho que eles até se aproveitam do confinamento. Não tenho a certeza de nada. Não sei quando foi filmado. Não, em cristalianos, como... Descobres de ruas desertos, coisa que não vês. Ah, então em Nápoles. Deve ter sido muito fácil de fazer depois durante o confinamento. Eu em Nápoles, pequena história, eu em Nápoles estava a passear na rua e levei um... está sozinho e... Estava a visitar Nápoles, a passar lá o dia e levei com um pedaço de pão na cabeça. Pão duro. Assim parecia um... um... não chegava a uma pedra, mas... Mas doeu. Mas doeu. E depois eu disse, porque estava lá a viver, já estava um bocado habitado e fez... E depois vi, era um miúdo e depois pensei, que era Quarteira Espanhola e eu, se calhar, não devia estar a borrar com ninguém. Portanto, vou-me, mas é embora. O dia do miúdo estava atrás de ti. Exatamente, exatamente. E foi o miúdo que me mandou, pronto, enfim. Há coisas piores. Mas... e... Esse filme tem a Valéria Godino, não é? Exatamente. Tem uma... lendária. E há outro que tem uma lendária também, que se chama The Lodger, e tem a Jacqueline Bisset. A Jacqueline Bisset. Ainda mais lendária. Mais lendária. E que, pá, continua... Linda de morrer. Está igual. Está igual. É verdade. Está igual. Não, eu acho que dizer isto é mais dizer, ela não meteu Botox, não destruiu aquele rosto. Pois. É o Botox nas mulheres, que é um flagelo para os atores, que são os... é o Botox nas mulheres e dos homens é o ginásio. É o Botox mal feito, porque há aquele Botox que nós nem sabemos. Também já estão... tem muito Botox nos homens. E os homens... depois há homens com Botox e ginásio, que não é pior. Sim, mas há as Nicole Kidman, há as... Desde o Berlusconi e o seu amigo Putin, que o Botox nos homens se tornou quase obrigatório, não é? Certos tipos de profissões, claro. Se dizem-se, infelizmente, não estão suficientemente cheios de Botox. Podiam para muito mais. Se calhar entrou, 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 provavelmente entrou mesmo para o cérebro deles, não é? Ah, sim, sim, se calhar até ajudou. Sim, sim. E podemos fazer um filme de terror só com personagens... Botox mal feitos. Botox, sim. E bem feitos. Não sei o que é que é um Botox bem feito. Isso era como é que se chamava aquela série do... aquela série que havia há 15 anos, ou assim, que eram aqueles... Que eram das cirurgiões plásticos que eram doentio, aquilo. Agora tens muito melhor, que é o Botchit. Eu não consigo ver isso. Não consigo. Faz-me muita confusão. Não consigo. É porque... É porque, sempre por cima, é verdade, não é? É porque é polémico, mas também pode ser analisado mantendo um certo equilíbrio, não é? Porque eles tratam casos trágicos, casos mais de cirurgia estética mais... menos grave, digamos, e depois têm também sempre um momento moralista, casos que eles não aceitam. Porque já está para lá do doentio, não é? Pois, pois, pois. Que naquele programa quer dizer muito. Exatamente. Eu tentei ver... nunca consegui ver mais do que... nem sequer tenho estômago... Sim, não... Tenho estômago perfeitamente para ver tudo, mas... a sério, não quero... Mas quer dizer, é a questão se calhar do body horror, não é? Que nós, este ano, podemos ter presente, eventualmente, em algumas curtas experimentais, da secção X, e... no Sadness também, um pouco. Sadness tem muito glória horror. Sadness é o... que é... Tailandês, não é? Tailandês, não é? Taiwan, Taiwan. Taiwan, Taiwan. Sim, 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 exato, que é Formosa, não é? Em português, achou? Exato, tem linhas Formosa ou assim. Que é um filme que estreou em Locarno, e que é... A Bomba, deste ano. Ah, então? Aquele filme mais... toda a gente... mais pesado, mais forte... vamos ver este. Ah, porque é muito isso, não é? Quer dizer, há as pessoas que querem ver o mais, tudo, não é? Sim. Eu acho que há muito na vida, por acaso, a ganhar, em não escolher sempre o mais. Há coisas... Assim... O mundo do Twitter, hoje em dia, é tudo o mais e o... Não, é verdade, mas... Se queres ter um vídeo no YouTube, queres ter os melhores, tipo, este é o melhor Motel X deste ano. Tenta não... tenta não ir só uma ou duas sessões, não é? Tenta escolher os vários dias, porque... Ah, bom, por exemplo, o pack, portanto, vês no teu preço. Temos até um menu, e como vês, no Extra Forte, estão dois, quatro, seis, sete filmes. Ah, olha, eu não tinha visto isso. Que nós já fazemos há muitos anos. É assim, uma coisa mais... Nunca tinha idade com ele, por acaso. É mais escondido, só para os verdadeiros fãs, portanto... Pois, então nos... Exato. Exato. Eu diria que o Violation também é... Eu sei se tem mais. Violation tem uma... uma componente dramática, não é? Muito forte também, não é? E que... E que... Na temática dos filmes feministas, esse? Sim, eventualmente, sim. No fundo, é uma variação do Rape and Revenge, não é? Sim. Espero não estar a se bailar. Não podemos dizer mais nada. Sim, certo. É dos filmes que deve ter content warning, não? Sim. Sim, pá, o objectivo... Todos têm, não é? O objectivo do festival é esse, não é? Quer mais destes. Quer mais dos extras. Atenção que nós antes fazíamos isso. Aham. Tínhamos uns avisos. Só que depois pensávamos, isto é um festival de terror, qual é que é o sentido de ter aviso? Não é? Olha que este filme é capaz de impressionar. E desistimos disso. Fizemos só este menu. Todos. Todos. Este menu é super subjetivo. Portanto, é também um pouco uma piada, porque não é impossível todos concordarmos com esta distribuição. Pois. Pois há essas questões subjetivas, não? O que é que é forte para ti? O que é que é forte para ele? Sim, claro, claro. Para ele? O que é que é forte para outra pessoa? Claro. Nós concordámos. E assim, Camp? Vocês têm, por exemplo, lembrei-me do Serial Mom, de John Waters, que é... Ótimo. Por acaso, dentro dos filmes dele, exatamente, concordo absolutamente. Eu não o vejo há muito tempo, mas é essa ideia que tenho. Portanto, vou certamente querer ver em sala, mas, assim, fez-me lembrar essa Campinas. Onde é que há aqui? Há no filme russo, não é? Daquele... A suite you want to leave it, não é? Temos o Kazakistão. Exatamente, o suite you want to leave it. Ah, o Kazakistão. Ah, o Kazakistão. Ah, o Kazakistão. Ah, o Kazakistão. O Kazakistão. É, pá, isto é uma modelo de surpresa. Isto cabe ser também um pouco road movie, comédia agora, hillbilly. Hillbilly Kazak. Hillbilly Kazak. É um conceito novo. É tipo o gato pente-gato branco. Exatamente. Desse tipo de humor. Com música mesmo. Música local. Aham. É pá, o Afterloo, será? Uma coisa Camp? Sim. Não é assim mais pro... não é futurista, mas é assim... É, por acaso agora estava-me a lembrar desse que o Sci-Fi também é uma boa referência. Tem alguma coisa a ver com o Abyss? Ou assim, esse filme? Apareceu-me pelo trailer, podia ter a ver. Eu acho que falas nisso. Talvez um pouco. Ah, e tem outra coisa, é bastante erótico. Ah, ok. Portanto, filmes eróticos, bom. Ver o Afterloo. Esse e o Benzema são... Um boas sonhos. Sim, o Benzema está no título, não é? Exato. Um pouco vai. Perfeito. Exato. Literal. Exatamente. O Willy Wonderland. Não é um bocado de campo? Sim, sim, é verdade. Que é o que tem o Nicolas Cage. É. Que já é uma punchline ambulante, não é? É um certificado de campo. É o que tem o Nicolas Cage. Eu acho que é um bocadinho de campo. Ah, tem o Nicolas Cage, pronto. Sim. O Some Like It Rare. Hum. Este é tipo, é o humor... Bom. É aquele tipo de humor que o John Waters fazia. Eu sei, uma mina tem isso. Mas que arrisca é que chega a avessar aquela olímpica. É ali uma ou duas coisas polémicas, em termos de piadas. E é o filme francês e é aquele tipo de humor, é um humor francês bastante confrontacional, digamos assim. É engraçado porque peço uma crítica à cultura veganismo, mas não é à cultura, é às pessoas veganas. Não é que Some Like It Rare... A ideia logo que dá é que... Não quero falar mais uma vez, mas... Porque não vi, nem sei. Aliás, foi dos poucos trailers que eu não vi. E Some Like It Rare, se calhar, tem a ver com canibalismo e carne. Imagino. Eventualmente. Portanto, carne mal passada. É um detalhe. Pois. Passa-se num detalhe. Passa-se num detalhe, pronto. É um negócio de... O ator realizador é um cómico bastante conhecido em França. Cada em tanto, eu acho. Talvez não sabia. E o humor tem muito a ver com os temas do presente, mesmo os mais polémicos, desde a questão árabe em França, o terrorismo, o veganismo, o ioga, a gentrificação... O ioga, exato, tudo no mesmo patamar, não é? Basicamente todas as pessoas que gostam de dar secas a outras, quando descobrem isto, estás a ver e tenho que dizer que isto é o maior. Teórias da conspiração. Teórias da conspiração, sim, mas é divertido porque é daqueles filmes que te aliviam um bocadinho, porque tu que já pensaste naquilo um dia, pá, às vezes quando estás a levar uma seca destas, estás a pensar... Pá, que nós te calasses. Bom dia, este filme ajuda-te um bocadinho, não é? Portanto, para vocês esta é que é... Se acatar-se. Portanto, para vocês esta é que é a comédia francesa deste verão? É super fresquinha mesmo, acabada de cortar, por isso é que não encontraste trailer nenhuma. Tem cheiro. É. Não está maturada ainda. Olha, eu queria só dizer, eu estive na edição do ano passado, correu tudo lindamente, as medidas de covid, principalmente na altura era mais fácil, agora este ano está um bocadinho, está um bocado mais complicado e como é que vocês, para as pessoas que estão a ver, como é que, peço que vos façam um convite e também que digam que está tudo bem, para poder ir ao cinema. Tá, tá, as medidas vão ser as mesmas do ano passado, nós vamos manter a lotação a 50%, é obrigatário usar máscara em todas as sessões, não é preciso mostrar certificado de vacinação nem teste negativo porque não vamos ultrapassar as 500 pessoas, só a partir desses números é que é obrigatório e vamos ter espaço entre sessões de uma hora, para limpeza de salas, etc. Além disso, temos também, como no ano passado, entrada por uma porta, saída por outra e não é permitido entrar depois da hora, também para evitar estar à procura de lugar, as pessoas levantarem, isto não sei o quê, pronto, é uma questão que esperemos também que toda a gente já esteja mais ou menos habituada do que pelo menos foram o ano passado. E a circulação de ar dentro das salas é muito boa, portanto, isso é muito importante porque o ar fica, dissipa-se, a dissipação do ar é muito importante porque é que as pessoas voam nos aviões, voam, fazem voos porque o ar está sempre a circular, não é? É igual nos teatros, mas, pronto, também é muito importante. Mas isso, o ano passado, foi tudo revisto pela Câmara e pela EGA, que todo o sistema de ar condicionado de São Jorge, etc., e noutros equipamentos também, me imagino eu. Um convite para as pessoas virem, este ano. Um convite. Venham este ano. Pronto, está ótimo. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. E aí, se me corra tudo bem, para cá, obrigado. Obrigado.